Tem dias em que a gente acorda Tão triste querendo chorar E no peito o coração reclama A dor que não quer passar É nesta hora que a gente entende Que somos fracos e tão limitados E que a gente precisa mesmo De alguém por perto pra desabafar Mas nem sempre a gente encontra alguém Em quem se pode confiar E tudo que está difícil Parece que vai piorar Mas ouça agora o meu conselho Onde tudo para Deus Mas só Ele ouve o Deus de mim Ele eu acredito, pode confiar Conta pra Deus, conta pra Deus Só Ele ouve o nome do céu Conta pra Deus, conta pra Deus Conta pra Deus Só Ele dá um fim e está nos céus Atrás da alegria Porque Ele é Deus Conta pra Deus, conta pra Deus Só Ele ouve o nome do céu Conta pra Deus, conta pra Deus Só Ele ouve o nome do céu Só Ele dá um fim e está nos céus Atrás da alegria Porque Ele dá um fim e está nos céus Porque Ele é Deus Mas nem sempre a gente encontra alguém Em quem se pode confiar E tudo que está nos céus E tudo que está nos céus Parece que vai piorar Mas ouça agora o meu conselho Conta pra Deus Só Ele ouve o Deus de mim Ele é uma pedia Conta pra Deus, conta pra Deus Conta pra Deus, conta pra Deus Só Ele ouve o nome do céu Conta pra Deus, conta pra Deus Só Ele dá um fim e está nos céus Atrás da alegria Porque Ele é Deus Conta pra Deus, conta pra Deus Conta pra Deus, só Ele ouve o nome do céu Conta pra Deus, conta pra Deus Conta pra Deus, só Ele dá um fim e está nos céus Atrás da alegria Porque Ele é Deus Conta pra Deus, conta pra Deus Conta tudo para Deus Conta pra Deus, conta pra 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 Deus, conta pra Deus Conta pra Deus, conta pra Deus, conta pra Deus Aleluia Abra a sua boca Deus te ouviu a tua voz no Senhor de Deus Ele te conhece Ele quer te aliviar Abra a tua boca nesse momento Conta tudo pra Deus Ele é o único amigo que pode te ajudar Nele você pode confiar, meu querido Conta pra Deus Conta pra Deus Só Ele ouviu lá meu céu Conta pra Deus Conta pra Deus Só Ele dá um fim nessa tristeza Traz alegria Porque Ele é Deus Só Ele dá um fim nessa tristeza Traz alegria Porque Ele é Deus Aleluia Deus quer ouvir a tua voz Entra no seu quarto E abra o seu coração Fala tudo pra Deus Aleluia Glória a Deus Amado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Amados seja o que Deus